Música Música Eu tinha até comentado na última aula que meus cachorros tinham melhorado o latido, tal, e eu não sei se é porque eu não tava em casa, mas tipo assim, esses dias que eu tô em casa, eu vejo que eles continuam latindo muito pra quando passa outro cachorro. E aí eu tava fazendo um treinamento que eu até comentei, você disse que não gostava, que era vendo na TV, enquanto ele não latisse, tal. E assim, enquanto eu estou treinando, ele realmente não bate. Mas aí de repente eu tô, passou uma reportagem, não só cachorro, agora até um passarinho voando na televisão, ele avança pra televisão e fica latindo em frente à TV. Pro cachorro, se ele não tem o que fazer, ou se ele tá entediado, ou se qualquer coisa do tipo, ou se ele precisa fazer alguma coisa, ou se ele não tem um gasto de energia efetivo, ou se um milhão de mil outras coisas, ele acha o que fazer e recompensas ao latir. Então o cachorro late porque ele é legal pra caralho, latir, não é porque ele é bobo, tá? Ele gosta do latir, tá? E aí então a gente precisa encontrar, foi mais ou menos o que eu tava falando pra Aline lá no começo, não sei se você assistiu, mas o que eu tava falando pra Aline é o seguinte, você precisa encontrar uma saída pra essa recompensa tão grande desse cachorro. O que que é outra coisa que ele pode gostar mais do que isso? E aí você tem que... Comer. Aí você tem que buscar uma estratégia melhor, já é isso. Você tem que buscar uma estratégia pra ele comer. O que que é ele comer? Cara, se esse cachorro só entende isso, ou ele gosta muito de comer, não tem pra correr. A estratégia de brincadeira, de treino com esse cachorro é enriquecimento ambiental, alimentar, e expor o cachorro ao exercício de um cachorro passando na frente, e ele ficar nesse enriquecimento ambiental, alimentar, em cima de um target, né? Aí a gente vai usar tudo que a gente aprendeu. O que que a gente aprendeu? Não fazer um target de chão, fazer um target de cadeira, que vai ajudar bastante, que o cachorro não vai se movimentar, etc. O que dá pra fazer com os seus cachorros, que são cachorros não tão grandes. Então, utilizar o que a gente vem aprendendo, gente. O que a gente vem aprendendo, gente.